De volta com o Bando Cidade, começou a 18ª Semana Nacional de Conciliação. Credores e devedores vão ter a oportunidade de renegociar dívidas e evitar que as demandas cheguem à justiça. Encontrar a solução de conflitos, promover a cultura do diálogo e incentivar a quitação de dívidas. Estas são algumas metas da Semana Nacional de Conciliação. A ideia é investir na conciliação como forma de resolver questões antes que as demandas cheguem à justiça. É possível que as pessoas que têm ou discussão sobre dívidas ou cobrança de dívidas, por exemplo, possam buscar a solução disso na Semana Nacional da Conciliação. Mas também conflitos familiares é algo que pode ser trabalhado. Existe a mediação familiar específica para isso. E eu diria que de todo outro tipo de processo praticamente que existe, é possível alguma coisa ser trabalhada no âmbito da conciliação, da mediação, que vai resolver em parte ou completamente ali aquele processo. Os consumidores vão poder negociar dívidas ou fazer acordos de conciliação com mais rapidez. A 18ª Semana Nacional da Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Empresas de serviço como a Celesc aderiram à campanha. Os consumidores já podem negociar as dívidas com a Celesc. A companhia está oferecendo condições especiais para os inadimplentes, que incluem o parcelamento em até 24 vezes e a isenção de taxas, multas e juros. Seu Sérgio foi à agência da Celesc, no centro, negociar os débitos com a concessionária. Ele quis aproveitar a oportunidade para zerar as dívidas. Eu vou insistir em sanar minhas dívidas para entrar o ano vindo ouro com a nossa conta em ano azul. Em Santa Catarina, a expectativa é promover mais de 4 mil audiências durante a campanha. Os consumidores também vão poder quitar dívidas com lojas e instituições financeiras. Para a Câmara de Dirigentes e Logistas da Capital, esta é uma boa oportunidade para ambas as partes. Essa iniciativa é muito importante porque ela facilita bastante a renegociação, principalmente em termos de juros, dando bons descontos em termos de prazo e descontos e juros para que possam se resolver essas pendências financeiras e os consumidores possam voltar a comprar no comércio, agora nessa data tão importante para todos nós. A Semana da Conciliação ocorre em todo o país, sob o comando da Coordenadoria Estadual do Sistema, dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A campanha também vai até as universidades, onde os estudantes vão poder ingressar com ações contra companhias aéreas. Ainda na economia, o IBGE...